A gente está em volta. Marquando a nova zona de segurança. A própria gente é safe, mano. Dá pra subir? O helicóptero está com o C4 ainda. Tá. Vamos lá. Vamos tomar conta da subida aqui dos caras? Vamos tomar conta da subida aqui dos caras? Ó, estou vendo, cara. Os caras estão vindo aqui. Ai meu Deus! Quatro caras. Vem, 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 vem. Já era. Que isso? Olha, dá muita coisa nos tiros. Tão de sniper. Um deles está de sniper. Um deles está de sniper. Estão aí já. Estão na casa, estão na casa. Na casa do lado do meu dedo. É. É. Nossa, os caras são bons, velho. Nossa, os caras são bons, velho. Nossa, eu caguei nessa, pessoal. Desculpa. Eu fiquei tomando conta da traseira. Os caras me viram. Dois tiros mataram. Dois tiros mataram. Mano, é pior que eu estava marcando por ali, velho. É, eu devia ter recorrado mais com vocês. Eu fiquei tomando conta. Gente, 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 gente. Gente, eles separaram, gente. Eles separaram. Eles viram um de cada lado. Tinha como segurar. Não, mas o que estava comigo ali, Vitor, tinha no mínimo três. Perfeito. O que me derrubou tinha no mínimo três. Que eu vi. Que droga. Que droga. Que droga. Que droga. Que droga. Agora, hein. Agora eu quero sentir. Enfim. 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 A.O. Ah, o cara tentou fazer graça agora. 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 A.O. C. O que vai ser? Eu tenho a sua mão. Pra você seguir. Por que? Em fundo? No. No. Como tem a Argentina impressionante? Que droga. Não conseguem. Não conseguem. A prática está terminada. O que é isso que manda dessa vez aí? Ah não, ah não, ah não. O que manda? É exatamente aí. Aqui? É isso? É isso que você quer cheirar aí? É isso que você quer cheirar aí. Vai da merda, vai da merda. Vai da merda. Nossa, tem cara pra caralho Cara pra caralho Cara pra caralho Quanto custa a capinha aí? Quando você trabalha Capinha, você filha da puta Eu tenho um Eu Mano, pega a luta Vitor, tá Vitor Aqui Vitor, Vitor Vitor Vamos lá Precisava de uma Metralhadora, sabia? Bora, vai Pega uma no caminho Nós vamos pro bunker ou não? Não, o Vitor não tá indo Eu tô indo pro bunker Biel, termina essa porra aí Bunker? A gente não vai fazer a lupa não? Biel, confio em você Termina, vai grande Bunker Bom, vou lá fazer a lupa então Tem um carro na porta Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente Coloca um close Tem gente A gente vai para baixo A gente vai para baixo Tem gente Ele vai parar pra não Tem gente Tem gente A gente vai para baixo Quebrei o tolete Eu derrubei um 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 Ave Maria Vai tomar no suco Você morreu chuzão Não mano Não mano Não mano Rápido Tô indo ai ajudar vocês Derrubei mais um Acabou minha bala Segura ai Vou tentar voltar ai Vou puxar nesse filho da puta Coitado Pensei em bala Tem mais Boa Pera ai Pera ai O cara não vivo ainda Já derrubei os caras duas vezes Eu derrubei uma Esses caras tão muito fodidos Eu vou jogar meu dinheiro aqui fora e vou ruxar neles Ai sure Fica esperto Eles vão sair correndo É o único jeito Não 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 meu Não meu Jogou meu dinheiro fora Jogou meu dinheiro fora Jogou meu dinheiro fora Fácil Relax Seu companheiro Seu companheiro está no gulag Eles vão lutar para uma chance de redeploy Mano mas os caras estão tudo ali na porta esperando Esperando Caralho Machuquei mais Tem mais Mano quando mata um Você tem que me ver com o estado Matar um, dois Tira o bolete Tira o bolete Tira a cara Tira a lenda Tira a lenda Ai sure Demorou Tira o bolete Tira a lenda Tira a lenda Gente o dinheiro está no chão Eu não toco dinheiro Tira a café Pega o dinheiro vai embora Sério Não entendi nada Que aconteceu Como que eles derrubam os caras Tira a lenda Tira a lenda Tira a lenda Tira a lenda Você ganhou a espalha e voltou para a front-line. Se você perde, você está terminado. Olha aí, velho. Os caras já saíram. Se bem que não saíram. Tem um aqui na pistola, velho. Voltando. Ó, o dinheiro está em baixo. Eu vou cair lá, né? Você quer que eu caia lá? Ah, esse cara deve ter pegado o dinheiro. Olha o dinheiro aí, ó. Tem dinheiro aí, ó. Um monte, velho. Tem colete lá na frente também. Foram esse colete. Não dá tempo. Nossa, cinco tiros não. Droga, cara. Munição faltou. Munição faltou. Mas vou te falar que os confortos estão mais dois são esses. Não finalizei o cara. Não importa. Tagando o scavenger no contrato. Marca o scavenger de novo aí. Ih, pegaram de novo aí. Pegaram, pegaram, pegaram. E compraram na loja. Vai aqui comigo, Joselito. Compraram nessa loja que você matou agora? Não sei, cara. Rodrigo, dá um cover aí. Não dá cara assim não, cara. Alguns caras acabaram de pegar. Onde você estava? Arruma um pouquinho de dinheiro pra gente... Olha os caras aí, ó. Vi caindo, vi caindo. Vamos mais rápido. Estão lá na loja. O Rodrigo tá olhando a loja pra você. Lá naquela casa. A loja vai de novo. Cara, vou comprar. Vou comprar vocês dois e meter o pé. Comprou um vant. Não, pra meter o pé. Tá bom. Não e outra, a zona ta vindo. Caralho, ta vindo rápido pra caralho. A primeira. Ih, acho que a gente morreu. Vou jogar. Sai rápido que a primeira mano. Puta que pariu. Joga tua arma, joga tua arma. Vamo ir ao 6. Oi, vamos se encontrar aonde. Mano, tô indo aqui no nosso lugar. nessa loja aqui ó I'll go this way Ta louco, joga demais Vamos lá na caixa Não vai ficar muito lobo assim Vai estragar Vai estragar Tô lá na caixa Vou jogar a placa aí pra alguém Joga? Cadê? Tem caixa? Eu vou dar uma Luciana pra aqui Vai ter gente lá na caixa, certeza Eu vou subir aqui com o Vitor O Vitor precisa achar a placa Vamos ligar no vante Tá tomando pulo velho Aonde? Aonde? Tem cara aqui Tá solo, tá solo Tá solo Tá nada Fala Vagre Fala com dinheiro velho Dez mil pra ele cara Filha da puta Não da vambora Cadê o cara Cadê o cara Fala Péssima arma decente que matava ele O cara horroroso que me livre Azul Brabo Oh não Nossa os quatro tiram de vida Tá de completo e bem armado Como que o Victor não morre cara Ninguém deu isso que ele faz Ninguém deu isso que ele faz Sorte Não é sorte Ninguém 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 N bigger Ninguém Ninguém O que é isso? 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 Olha aí de novo Olha aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí O que é isso? O que é isso? Gente, aqui no azul Três caras Mano, tem maluco ali no... Oh Hans MVP 5 Colete Ai, caiu Aqui atrás Acaparam ele Tem bala, mano Olha pra direita Direita tem colete Tem tudo, Chu Biel, Biel Direita Biel Direita Biel Nossa, me dei franca Tem colete ai Não tem colete ai Eu vou ir desse lado Vamos lá O que é isso? Que pariu, os caras estão dando a volta aqui Tenta recuar, tenta recuar Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Vai contra o sol aqui, Juiz Vigila Ô Chu Oi, oi, oi Ô caralho Recua Recua, pega minhas coisas Lá, tô no policial Me acima Ali, meu Lute A direita, Chu A direita, Chu Depois pula o muro Salva o Biel Vai rápido, vocês vão perder minhas coisas Olha Lia, pega minhas coisas ali Isso, 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 pega tudo que der Vai, todo mundo pega, que tem um último pra caralho Vai, vai, vai Tem a Galio Tem um monte de coisa Eu vou ter que ir pra lá, mas tá cheio de gente pra cá Eu vou ter que ir pra cá Vai pra esquerda com o Biel Tem dois, Biel Tá fora, né? Vou jogar um multiplayer rápido aí, se alguém quiser Se juntar a mim Eita, sarado A gente se fodeu muito com essa partida Tipo, muito Puxa mais uma aí Calma aí, o Vitor tá chamando aqui Não, o Vitor não vai jogar multiplayer Não, vou jogar um multiplayer Não, vou jogar o Warzone Eu vou jogar o Warzone Eu vou jogar multiplayer, se quiser Vou puxar o... aí O que vocês vão jogar? O que vocês vão jogar? Eu vou te falar, vou jogar a última do Warzone Depois eu vou dormir, velho Ah, beleza, eu vou jogar aqui e vou dormir já Então vai lá, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu tô dupla então, mano, que eu já tô com sono Vai Eu tô dupla, mano, que eu já tô com sono Eu tô com sono Caralho, o jogo tá bom, mano Eu tô com sono Caralho All right, soldier, mark a drop point for your team Gas is approaching your position, move to the safe zone Biel Enemy dropping into the AO Caralho, o que aconteceu, meu? Caralho, o que aconteceu, meu? Caralho, o que aconteceu? 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 . 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